QD35 da Edifier, eu não sei nem o que dizer, a não ser que é sensacional. Equipado com um chip DSP, essa cajilho som possui selo de certificação áudio Hi-Res, Hi-Res Wireless e é também capaz de executar áudios com um codec LDAC da Sony. Um woofer de 3 polegadas com diafragma de liga de alumínio e um tweeter de 1 polegada com diafragma de cúpula de seda. A QD35 possui um sistema exclusivo de tutagem de ar, reduzindo os ruídos que essas portas causam devido à ressonância do fluxo de ar. Além do Bluetooth na versão 5.3, na parte de trás temos aqui uma conexão auxiliar em P2 e também USB. E na lateral mais uma porta USB-A e uma USB-C para você poder carregar seus dispositivos em alta velocidade. Seu painel frontal é outro detalhe sensacional, começando com a sua iluminação, que é muito show de bola. Olha que lindo, cara. No escuro o efeito fica sensacional. Olha só. Mesmo não sendo tão grande, ela é bem eficiente, tendo aqui um total de 40 watts de potência RMS. Vídeo completo de unboxing lá no meu canal no YouTube. Corre lá!